Amigos do canal, olha onde a gente tá agora. Nós vamos mostrar pra vocês quanto custa uma praia. O mercado de uma praia, né? Essa é a casa demais que o João Paulo fala, né? A gente vai morrer como em qualquer lugar. A gente costuma dizer que como a gente viaja, esse é o mercado que a gente vai conhecer. Olha lá, Angelone. Foi que uma moça lá no lugar dos campings indicou nós pra vir. E como a gente vai fazer um lanche, vai comprar um material pro café, né? A gente vai conhecer aqui e vai mostrar pra vocês. Vem conosco, vamos junto. Amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré, Flávio e Flávia. E tô mostrando pra vocês um pouquinho do mercado aqui na praia. Eu tô em Santa Catarina e o pessoal costuma dizer que tudo é muito claro. E não é verdade porque é mais barato a gente comprar na praia, muitas vezes, do que onde mora. É incomparável os preços. Vou mostrar pra vocês alguns pra terem uma ideia de preço. Pra vocês terem uma ideia de quanto custa. Vamos achar. Isso aqui tem na nossa terra, então vou mostrar pra fazer uma comparação pra vocês entenderem o que eu tô falando. Quer ver? Bolacha Clube Social. Isso a gente tem lá no Mato Grosso. Quer ver o preço? Olha lá. Na promoção R$ 5,99. É mais barato do que lá. Então a ideia de que a praia tudo é mais caro não é verdade. Não é verdade. Nós acabamos de chegar do Rio de Janeiro e a gente mostrou um supermercado também lá no Rio de Janeiro. E mostra que mesmo a gente tá num centro maior, centro grande, os valores não modificam. A gente costuma brincar que açaí, atacadão, atacarejo tem em todo o Brasil. Eu não tô num supermercado assim. Eu tô num mercado pequeno e os preços se comparam a mais barato que o nosso atacadão lá. Realmente a gente se ilude quando acha que na praia tudo é mais caro. Não é verdade. Não é verdade porque aqui eu tô mostrando pra vocês que realmente é mais barato. Oi? É mais barato do que... Olha aqui quem apareceu. Adivinha o que que é? Milho verde. Vamos ver se o milho verde é mais caro. Vamos ver. Vamos aproveitar. Vou mostrar pra vocês então. É. Vamos ver isso aqui ó. Quero, quero R$ 4,26. Aqui ó. R$ 4,26. Vamos ver uma outra marca. Aqui ó, o milho verde daqui ó. E aí? Tudo bem? Esse aqui ó. Tem. 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 Outra característica que eu gosto de ver quando vem pro sul. É que aqui ó. O pessoal pode comprar livros dentro do supermercado. Na nossa terra lá não tem. Não. Tu quer comprar livros tem que ir. Obrigado amigo. Meio. Turma né? Onde V1 vai ganhar um. São ratinho. Tá dizendo que Jesus vem logo. Já tá emocionante. Olha aqui ó. Alguns produtos são meio que o universal do Brasil. Tem em todos os antenelugares. Esse aqui é um deles ó. La chocolatada. R$ 3,78. Uou mucha? Ai, que legal! Olha o que a patroa aqui encontrou. Bumum. Vou levar, rapaz, que eu não vou levar o bumbuzinho. Isso aqui não tem, também não tem lugar nenhum. Não tem? Não. Lá não tem. Isso aqui eu como, mas ela não come mais. Parece que no Brasil não tem nada. Vamos. Vamos. Caralho. E a Flávia enxergou de longe. E a Flávia. Bota aí dentro, bota lá dentro aí. Não deixa ele pagar nada, tá? Porra não deixa pagar nada. É sim. Olha ele. Eu adoro peixe. R$11,00. Mesmo peixe lá, R$11,00, R$12,00. Os Nissin. Olha ele aqui. A gente sabe que isso aqui não vem dentro da feira, mas eu vou ter que dizer. Oh, coisa boa. Tudo que é bom faz mal. Oh, bom dia. Bom dia. Beleza. E é coisa boa. Olha aqui a massa. Que joia. Amigos do canal. Conhecemos um pouquinho mais do mercado. Fizemos algumas comparações pra vocês verem com os outros estados. E a gente tem postado com regularidade algum mercado que a gente tenha passeado nos estados que a gente visita. E hoje a gente tá em Santa Catarina. O nome aqui é Balneário Rincão. É um balneário, mas ele é um município. É uma cidade emancipada. Vou conhecer um pouquinho mais da história e vou contar pra vocês. Acabei de descobrir, conversando, que o sorvete Esquimol é a fábrica aqui. O sorvete Esquimol é a fábrica aqui. Os proprietários são da cidade vizinha. A gente não passa uma semana sem comer, né? É verdade. Que joia. O sorvete Esquimol. Vocês entenderem o que ela falou? A fábrica aqui. Nasceu aqui? Nós estamos no supermercado em... Balneário Rincão. Santa Catarina. Santa Catarina. Milho. Essa marca a gente não conhece. Não tem por lá. Quanto custa? R$11,90. Mas esse milho aqui, gente, é um milho que a gente não conhece. O outro, que a gente conhece, tá R$4,39. Cês viram lá, pra nós também não tem, ó. E tem milho, pode trocar também. Por esse preço. Que a gente também tem mais em conta que o nosso. É, tá mais barato aqui do que lá. Olha que lindo essa embalagem. Azeite. Ó, esse azeite mesmo, tá barato. Tá mais barato que lá, né? Ó. Azeite Borges. Mais barato que no Mato Grosso. Do Sul. Qual que a gente gosta aqui, ó. Não adianta. O pessoal costuma dizer, ah, vocês vão pra praia, é muito caro, tudo muito caro. Aí tu vem aqui e compra o azeite mais barato que onde a gente mora. Ô, óleo. Esse é? 7,69. Não. 7,69. Quase igual o nosso. É. Acho que é menos preço. Quase igual. Outra coisa que a gente achou mais barato é aqui, ó. O queijo. O presunto, ele tá mais barato que lá também no Mato Grosso. O queijo, a gente tá 35 reais o quilo do queijo. A gente não acha queijo por menos 40 reais lá. Mais que é. É. Então, a ideia de que vem pra praia e tudo mais caro, é, Nick. Pelo menos pra nossa região que não tem praia. E que realmente é mais caro que aqui. Bem mais caro que aqui. Ó, vamos ver. Olha. Olha. Se dá pra duas pizzas dessas, gente. Janta. Ó. Pizza 17 reais. Olha aí. Olha que bonitas. Bonita pizza. A aparência bonita. Uhum. Essa aqui é peita e peru, ó. E essa aqui é pizza de quatro queijos. Olha, olha. Pela cor deve ter quatro queijos mesmo. Olha aqui, gente. Provolone. Moçarela. Comendo? Legal, né? Muito legal. Muito legal. Outra referência nas nossas viagens é a Coca-Cola. Olha aí quanto é que tá doido de Coca-Cola. Isso aqui é uma referência. Tudo quanto é lugar existe Coca-Cola. E nós temos, ó. Aqui é o refrigerante gelado. Pesquinha, ó. Cerveja que não tem, pô. Lá pra nossa tizer. Eu também não vejo. Acho que não existe pra lá. Mas a Brama tem. Olha aí, ó. Não entendo nada de cerveja, mas... O preço é esse aqui. A gente podia bater de presente, né? Dois e Poupinho. Dois e cinquenta e nove. Chique. Vou fazer a sua Paraguai, ó. Bah! É mesmo. Olha a ideia hoje. Fazer uma sua Paraguai. Olha aqui. Fazer uma sua. Uma sua Paraguai, ó. Mas é. É. Moçada, vamos conhecer um pouquinho mais. Eu sei. Eu sei. Já vim falar. De um supermercado aqui em Santa Catarina. Sim. A gente tá na praia. E o pessoal costuma dizer que na praia tudo é muito caro. Porque os gastoamentos... E não é verdade. Nem sempre é. Quer ver? Eu vou mostrar alguns preços pra vocês. Que conhecem e que... E que podem fazer uma comparação. Olha aqui, ó. Pra quem deve. Olha aí as bebidas. Olha essa aqui. Nós não temos no Mato Grosso, ó. Uma marca nova. Olha. Os preços não mudam. Essa aqui tem na nossa região. Olha o preço. Não é diferente. Eu não sei porque que o pessoal costuma insistir. Dizendo. Olha aqui. Vai ver o higiênico que a gente sempre usa. 60 metros. Olha o preço. R$29,30. São 30 rolos. R$32 rolos com menos de R$1. É mais barato do que aí no Mato Grosso já. Que a gente acaba pagando. Sempre. Pagando mais de R$1 por cada rolo. Amigos do canal, precisamos encerrar este vídeo. Vamos juntar com o outro que nós temos com relação aos passeios dentro do supermercado. Supermercado Lino. Ali é o Lino. Onde nós fomos num outro supermercado. Angelone. Ontem vocês foram no Angelone. Angelone. O torcedor do Criciúma aí. Então, siga o canal. Acompanhe nossas volturas. Não esqueça de deixar um joinha. Compartilhar com sua família. Faz aquele comentário. Isso aí. Se fizer um comentário, no próximo vídeo a gente... Fala seu nome. Faça um agradecimento falando seu nome. Eu sou o Flávio do canal Viajaré. E eu sou a Flávia do canal Viajaré. Juntos estamos conhecendo a América. Até a próxima. Tchau, tchau.